Durante a semana é assim, calçadão lotado, muita gente entrando e saindo das lojas. Mas depois da reforma, os planos para 14 de julho vão além. A ideia é transformar uma das principais ruas da cidade em espaço cultural. E para quem gosta da proposta, a notícia é boa. Isso vai acontecer a partir de fevereiro. A experiência já foi feita e deu certo. Em dezembro, nos dias 8, 15 e 22, a 14 de julho foi fechada para o trânsito de veículos. E as pessoas puderam aproveitar a rua, além das compras. E a partir de agora, isso será rotina aqui na capital. No dia 2 de fevereiro, a rua fecha a partir das 5 da tarde. Já tem programação marcada. A gente começa, retoma no dia 2 de fevereiro, com uma ampliação desse fechamento aqui na região. E trazendo muito mais atividade. Atividade esportiva, skate, bike para as crianças, patins, atividade de literatura. E vai trazer, que é a grande novidade mesmo dessa nossa retomada, um protagonismo na gastronomia através dos food trucks. A ideia é que o espaço atenda desde as crianças até os adultos. Consequentemente, gera o interesse do comerciante a ficar mais tempo, abrir aos domingos. Então, isso já está assim, pactuado, mas tem o seu tempo de maturação para acontecer. E a população aprovou. Vai vir aproveitar também? Virei, claro!